Bom dia agora aqui, né? Bom dia, Renata. E pra quem não sabe, o Lucas fica na nossa operação até as nove da manhã, depois a Bel Pereira assume e o Lucas sai pra resolver as coisas do café, forró e política. Mas está de volta hoje mais tarde um pouquinho por causa desse Manhã Cidade, um pouquinho diferente por causa da cobertura da visita da governadora. Então, Lucas, quais são os destaques? Vamos embora. A gente começa destacando, bom dia, Renata, bom dia a todos que acompanham aqui o Manhã Cidade, que a PRF, a Polícia Rodoviária Federal, prendeu, melhor dizendo, lá em São Caetano, na BR-232, uma carga com cerca de 18 mil pares de réplicas de calçados e 200 bolsas falsificadas que imitavam muito bem marcas famosas. A repórter Viliane Gomes traz todos os detalhes pra gente. A apreensão aconteceu na BR-232, em São Caetano. A mercadoria era transportada por um caminhão baú, que saiu de Divinópolis, em Minas Gerais, e seria entregue no Recife. Durante a abordagem, a equipe encontrou milhares de caixas, com botas, tênis, bolsas, sapatos irregulares, como explica o Policial Rodoviário Federal, Ângelo Fernando. A Policial Rodoviária Federal realizou uma abordagem a um veículo tipo caminhão na BR-232, no município de São Caetano. Durante a abordagem, verificou-se que existiam produtos sem documento fiscal, como também produtos contrafeitos, que são imitações de marcas famosas. Os produtos eram bolsas, tênis, sapatos, entre outros. Devido ao crime tributário, a ocorrência foi encaminhada a Cefaz e a Polícia Civil de Belo Jardim para os procedimentos legais. Ouvimos o Policial Rodoviário Federal, Ângelo Fernando, que trouxe informações a respeito da apreensão de um carregamento irregular de bolsas e sapatos, que aconteceu no quilômetro 147, em São Caetano. Viliane Gomes, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Obrigado, Viliane, pelas informações. Mercadoria com força, né? Demais. Agradecer ao Ângelo Fernando também, pela disponibilidade. Tênis da Mike ali, não, né? Tinha. Chinelos opacos e camisas da Adadas. É. Só Jesus, viu? É Lacaste. Lacaste. Tinha várias bolsas que não eram de couro legítimo. É, de couro de jacaré. É. E ficou a dúvida, mas rapaz, o caminhão apreendido também estava sem nota fiscal, tá? Isso está tudo errado. Tudo errado. O homem foi encaminhado para a delegacia de plantão aqui de Caruaru e foi autuado aí, né? Por carregar materiais ilícitos. Alguns são destruídos, né? Sim. Depende da qual é. Alguns são destruídos e outros vão para ONGs, essas coisas, para bazar, né? Isso. A gente ainda tem que entrar em contato para saber para onde é que iria, mas possivelmente seja para a doação. É isso mesmo. Dependendo da mercadoria, alguns já são destruídos e alguns vão para a doação, para material de caridade, essas coisas, fazer justamente esse bazar. Sim. Porque é para pegar um dinheiro para ajudar a instituição, né? Sim. Interessante. E olha só, Renata. Um homicídio foi registrado na rua Padre Augusto Soares, lá no bairro Novo, em Gravatá. De acordo com informações, homens armados se aproximaram da vítima, que foi apenas identificada como Eliton, tá? De idade ainda não informada. E efetuaram vários disparos de arma de fogo. E atingiu a vítima na cabeça e que morreu antes de receber atendimento médico. Ainda segundo informações, o Eliton trabalhava em um lava-jato na cidade. A polícia militar foi acionada e chegou para isolar a área e aguardar o Instituto de Criminalística. O corpo foi periciado e encaminhado para o IML de Palmares, tá certo? A autoria e motivação do crime ainda são desconhecidas e a polícia civil está investigando o caso. Conta mais. Coban trabalhou... Eita, o cachorro! Foi! Trabalhou virado na gupta. E policiais... Não podia fazer uma matéria com ele, Lucas? Com Coban? Sim, um ao vivo. Lá no... Lá no Biesp? Lá no Biesp. Bora? Vamos entrar em contato. Tu vai? Eu vou. Pronto. Agora vem. É, aí tem que botar aquele negócio no braço, né? É, Coban vem com a peste. É, vem com a peste. Bota aquele negócio no braço. Misericórdia. Tem que botar no braço que ele vai se ter o buchinho e ele vai rar nele. É, ele vai achar que era o sol. Ó, policiais do 1º Biesp, com o apoio do Coban, tá? Prenderam no bairro Vassoural um homem com uma poção de maconha. R$ 44,00, só que centenas de bolsinhas plásticas utilizadas para embalar droga. Guarde toda essa informação, porque ele tem envolvimento com outro homem que foi preso por tráfico de drogas, tá? Ele já foi preso várias vezes, tá, esse homem, foi apresentado na delegacia de plantão, onde o delegado doutor Luiz Bernardo, o autoeia flagrante, por tráfico de drogas. Ele passou a noite na carceragem e daqui a pouquinho, 10, 11 da manhã, vai ser apresentado em audiência de custódia. Abraço, Bernardo! Aí vem um outro cidadão. Hum. O sargento Márcio Duarte, junto com o sargento Van Dilson e o soldado Maicon, do 1º Biesp, tá certo? Eles estavam realizando rondas ali no parque, 18 de maio, quando encontraram um homem em situação de rua, ali um pouco suspeito. Esse homem estaria esperando o cidadão do vassaral que foi preso. Hum. E pasmem, ele tinha um colchão e dentro desse colchão tinha 18 pedras de craque, pequenas, e uma pedra maior com 2 gramas e meio ali da droga, que ao ser fracionado renderia ali de 15 a 20 pedras de craque. As embalagens do cidadão anterior iriam para o morador em situação de rua, que iria embalar todo o craque e daí seria feito todo o tráfico de drogas. Ele, que já é um velho conhecido da polícia militar, foi encaminhado à delegacia de plantão, passou a noite na carceragem com um companheiro e daqui a pouco vai ser apresentado em audiência de custódia. Ele disse que dormia tranquilo em cima das pedras, que não incomodava. Inclusive até era um relaxamento para as costas, né, uma coisa que chamou também muita atenção. E pra gente encerrar por aqui, Renata, policiais do primeiro Biesp prenderam um tal jovem de 20 anos que estava com um mandado de prisão em aberto, expedido pela justiça de Guarulhos, lá em São Paulo, por tráfico de drogas. Ele foi levado para a delegacia de plantão, onde passou a noite na carceragem com os outros dois amigos, que também foi preso por tráfico de drogas e daqui a pouco vai ser encaminhado para audiência de custódia. E esses foram os destaques da área policial.